Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Galera, hoje um vídeo pra lá de especial porque vamos sim jogar pela primeira vez Assassin's Creed Valhalla na sua segunda grande expansão, o Cerco de Paris Antes de qualquer coisa, quero agradecer muito ao programa de mentores, a Mentors Guild e também a Ubisoft Brasil Por disponibilizar esse conteúdo em antecipado pra que a gente pudesse produzir tranquilamente do jeito que tem que ser Então muito obrigado pela oportunidade, gente Hoje nós vamos começar a série, lembrando que nós vamos fazer lives, vamos trazer trocentos vídeos com muitas dicas Da maneira que vocês já são acostumados aqui no canal, né? Mas o primeiro conteúdo hoje, né? Que cai o embargo Sim, vão ser os vídeos de série Eu espero de todo meu coração que vocês gostem desse conteúdo Eu tô muito empolgado e eu quero produzir ele da melhor maneira possível Então, com a qualidade também, né? Que vocês merecem Então, se você tá assistindo de casa e tal, já se acomoda aí Coloca na TV, né? Espelha aí na TV o seu YouTube Coloca em 4K Pega alguma coisa pra você comer Chama a família e bora curtir comigo Já peço que antes, deixe o seu like Que muito auxilia no trabalho que eu faço aqui E se você ainda não for um inscrito do canal Fica o convite Se você gostar do nosso conteúdo Dá uma espiada no canal Gostando de alguma coisa Pô, comenta Dá um seu like por lá E fica com a gente, né? Se inscreva E ativa também o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Galera, é o seguinte Como vocês estão ligados, né? Eu gosto que vocês tenham também A maior imersão possível Então eu não deixo a câmera aqui, né? Pra vocês prestarem atenção 100% no enredo Na história, no gameplay Em tudo que tá sendo mostrado Então eu vou remover a minha câmera Deixa eu tirar ela aqui Pronto E sejam todos muito bem-vindos Ao Cerco de Paris Bora lá, manos Eu tô muito empolgado, caras Muito empolgado Não tem edição, tá? Esse vídeo aqui Esses vídeos de série Quem já tá acostumado a acompanhar aqui no canal Sabe que eu costumo não fazer nenhuma alteração Do jeito que eu gravo vai Tá ligado? Que eu acho que tem que ser dessa maneira, saca? Vamos lá Continuar Por isso vocês perdoem aí o load Essas coisas Qualquer coisa você pode dar uma Puxadinha no vídeo, né? Uma adiantada Pra frente aí Pra você Não ficar esperando o load em si, né? Mas se você não se importar Espera também Contemplar Contemplar a Eivor Nunca é demais, né? Lembrando que a série, pessoal Eu tô jogando com a personagem canônica A Eivor, né? Mas depois As lives Eu vou tá fazendo com vocês Com o Eivor Pra gente ver a experiência Com os dois bonecos, né? Então olha lá O Cerco de Paris Ao sul O reino da Frânquia Se unificou Sobre o governo De um único rei Pela primeira vez Em 100 anos Carlos O gordo bisneto De Carlos Magno Agora trava Uma guerra lenta Contra os nórdicos Na Frânquia A Inglaterra Pode ser a próxima Ravenstorp Precisa fazer Novos aliados Na Frânquia Pra evitar A ameaça Do conflito Um visitante Chegará a Ravenstorp Pra dar início A aventura Como de costume, né? Então bora lá Carta de Handiv Eivor Dois visitantes Da Frânquia Olha a chuva aí, né? Tem que ter a chuva Senão não é meu jogo Isso aqui Dois visitantes Da Frânquia Chegaram a Ravenstorp Um deles é Uma jovem guerreira Norueguesa Do clã Do Jarl Singrik Perto de Paris E o outro Parece ser um franco Eles já construíram Uma nova hospedaria Como presente De Siegfried Irmão de Sing Singrik Não sou vidente Mas é óbvio Que querem algo de nós A guerreira Toca Tem perguntado Sobre você Fale com eles E descubra É o que querem É o que querem De verdade Handiv Eles trazem Um banquete E constroem Um próprio alojamento São convidados Bem generosos Tá Galera Já tá no volume Alto Mais alto Possível E eu também notei Aqui que a voz Da Da Eivor Tá bem baixinha Mano Geralmente Eles lançam Um patch De correção Depois que sai o conteúdo Deixa eu colocar Toda a interface Aqui Que eu tava gravando O vídeo agora há pouco E vocês estão ligados Que eu tiro o HUD Então vamos colocar Aqui de novo Pra que a gente possa ver tudo Do jeito Que tem que ser Ó Então tá pra lá Mano Mano Eu tô muito ansioso Caramba Mano Chegou a DLC Chegou É o sotaque Marca de lobo Bem-vindos a Ravenstor Eu sou Eivor Mas parece que vocês já me conhecem Sabemos bem quem você é Eu sou Tocasin Ricks Dutcher E esse franco chato É o meu conselheiro Pierre Estamos aqui em nome de Siegfried da França Renomado guerreiro E líder dos normandos de lá Parece que já estão Se sentindo em casa E como não estaríamos O que você fez com este lugar É incrível A casa de visitas É mais que merecida Também trouxemos novos sabores Da França Para a sua mesa comunitária Ah é França Se prefere bebidas Temos vinho quente Quanta generosidade Alguns diriam Que é até demais Considere como um sinal De boa fé Da mão do meu tio Siegfried Você sabe De clã para clã Derramariam sangue aqui Se soubessem que recusei um banquete Então considere aceito Sim É uma honra para nós Ravenstorp me lembra De como a França um dia foi Se pudesse Eu viria sempre Você seria bem-vinda E seus presentes Não vêm a troco de nada Aguardo o favor Que você certamente Vai me pedir O que dizem sobre seu discernimento É verdade Você pode dividir Essa sabedoria E a cerveja Comigo hoje Vamos Ok Por que não né Deixa eu só dar uma olhada Aqui pessoal Se realmente Vocês devem ter ouvido Um barulhão aí Aparentemente Está tudo ok Está no mais alto mesmo Tá Só para a gente ter certeza Aqui Que está tudo No 100% 100% 100% Volume da música Cara Música Eu vou diminuir um pouquinho Eu não gosto de pôr música Nos vídeos galera Porque a Ubisoft Está dando flag Em tudo quanto é vídeo Mas ok Vou deixar um pouquinho Vamos ver qual é que é Né Vejamos se essas iguarias da França Têm mesmo sabor Vamos comer Como que alguém prefere cerveja a vinho? Bom dia Isso ainda me espanta Vocês nórdicos Até podem brigar melhor que os francos Mas na bebida Nós somos Invictos Mano O sotaque é muito bom Eu gosto de cerveja No meu copo Eu quero é cerveja Não é só o canal da mancha Que nos separa Tem um mar E enterro de mau gosto Entre nós Eu quero mostrar uma coisa Viajando pela Inglaterra Tenho colecionado espadas Nas incursões e batalhas Essa eu conquistei em Romgan Contra dois irmãos idiotas Na Anglia Oriental É pequena Mas é minha preferida Então você viajou pelos quatro cantos Dessa terra Até chegar em Ravenstor Com que fim? Eu quero chamar você E outros como você Para se juntarem Na glória das incursões No Rio Senna Com quem você já conversou Até agora? Muitos E ao Hemming Guthrum Até Halfden Caramba Até Paris Está para ser sitiada E com isso Vamos acumular Uma fortuna Além da imaginação De qualquer um Aqui na Inglaterra Vou adivinhar Quantos iaus Vão com você Nessas incursões E cercos na França Nenhum Eles só não conseguem Ver o tamanho Da riqueza Que podemos pilhar O que você quer De verdade Toca Cada palavra Que eu disse É verdade Mas tem mais Mais uma coisa Um novo poder Está surgindo Na França Que tipo de poder Os reinos francos Foram aglomerados Sob um único rei Carlos o Gordo Com essa força combinada Carlos começou Uma marcha Arrastada Contra os vilarejos Nórdicos De lá Ele matou Meu pai E arrasou Meu vilarejo Caraca Muito pelo seu pai Seu vilarejo Mas nós temos Os nossos problemas Aqui nestas terras Com Carlos o Gordo No poder Seus problemas Vão piorar Depois da campanha dele Na França Ele vai vir Para a Inglaterra Carlos será uma ameaça Para você e seu clã As tropas dele Se multiplicam A cada dia Soldados e cavalaria De verdade Não esses camponeses Sacções E limpadores de peixe Daqui Se o clã do Corvo Fosse oferecer ajuda O que você pediria De nós Nosso caudilho Siegfried Pretende cercar Paris Para fazer os francos Repensarem suas ações Contra nós E isso vai deixar Nossos dracarys Abarrotados De tesouros E agora Igor Bora ou não Meus batedores Corroboram as elegações Da Toca E seu pessoal Mas antes Eu não vi a razão Para envolver nosso clã E agora Você vê uma razão? Se o rei louco Carlos Tiver ambições na Inglaterra É melhor agirmos Esse Siegfried Que ela mencionou Ele reúne os nórdicos De lá Colaborar com ele Pode ser nossa chance De conter esse novo rei Ou eu mesma Poderia ir até esse Carlos Se ele não quiser negociar Eu o mato Opa Esse problema É maior do que um único rei Se matarmos um Outro vai aparecer Se algum danês Da Inglaterra o matar Os francos Poderiam vir ainda mais rápido Para nossas praias Então terei cuidado Antes de matar Ou fazer alianças Na França Pode ser que um rei estável Seja o melhor Para proteger Ravensthorpe Deixe-me ver a espada Eu quero examinar O refinamento Não Eu roubei E agora é minha Agora é minha Se você não vai me mostrar ela Eu vou ter que pegar Prepare-se Pierre Eu te desafio a um home gag Já chega Toga Você veio aqui querendo ajuda Contra essa nova ameaça Dos francos E o clã do corvo Responderá ao seu chamado Você vai Você vai Eu prometo Você não vai se arrepender Procure o Pierre E depois que se preparar Para a viagem E partiremos A França Obrigado Adorei Adorei o sotaque Obrigado Beleza Vamos agora Tomara que sua cabeça Não esteja doendo Como a minha Vamos agora Ai galera Meu Deus Vamos 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 França Nossa que foda Velho Ah moleque Bom demais Bom demais Bom demais França A terra de Carlos Magno E do prêmio Amar De Ragnar Que tirou de Paris Uma fortuna de prata E tristeza Agora o novo rei emerge Unindo os francos Contra os nórdicos E lançando um olhar De fúria Para a Inglaterra Preciso impedir Esse rei louco De levar a guerra Mara fora Desde já O exército dele Se avulta E os corvos Se aglomeram Sobre Paris Melonóis Boas vindas A França E então Nenhum emissário Chorão do rei Carlos Para nos receber Acredite Marca de Lobo Você vai sentir A recepção calorosa Deles em breve Caraca Mano Tudo detonado Nossa Olha a galera lá Pendurada Mais galera Pendurando É isso Que eu te tenho De levar Para Ravenstorm É sim Estamos quase lá Mas não podemos Dar uma volta Em Paris No Dracar Com as pontes Dos francos No caminho Tem chão Até nosso bilarejo Nós vamos a cavalo Daqui Os outros Vão seguir a pé Algum risco De uma emboscada Não tão perto Da água E não à noite O Siegfried Fez o trabalho Mais do que bem Eu termino De descarregar o barco Podem ir na frente Muito obrigada Pierre E Eivor Tem um assunto Para tratar com você Quando chegar em Melon Até lá Cara Eu acho que esse cara Aqui é o André Melo Que está dublando O diretor de dublagem Do Valhalla Nossa Andrézão Se for Está de parabéns De volta à Inglaterra Ah Ele vai ser o responsável Por nos levar Tal Não Vamos ficar Vou ficar Por enquanto Tudo bem Até prefiro a comida E a bebida daqui Preciso Rapidão Beleza Vamos lá Eu tinha que reunir Aliados Ele me vê Como uma futura líder Mas eu falhei Até nisso Isso não é só Culpa sua Toca E aos vivem Ocupados Com seus próprios problemas Ah Só quero uma cerveja Forte E uma luta boa O que mais importa Batedores francos Eles têm nos vigiado De perto ultimamente O que você acha disso Eivor Acho que Siegfried Ainda tem trabalho A fazer Siegfried vai continuar Trabalhando Até que não restem Mais francos Para lutar Os batedores Estão em nosso encalço Desde que Carlos Nos expulsou do norte É uma pressão forte Sobre seu povo Você pode ser obrigada A liderar antes Do que espero Toca Não sei se sou A melhor escolha Estou vendo A casa comunitária Estamos quase lá Olha lá longe Olha lá longe É estranho voltar Depois de tanto tempo Eu me imaginava Chegando como um exército Coitada Mal sabe Que a Ívor É um exército De uma mulher só Veneno Com espada Melo Boas vindas a Melo Temos que procurar Siegfried É um exército Só Eu já ia Trocar a remeta As coisas Também É por tudo Boa Você voltou Você voltou Procorreu bem Imagino Os outros que você trouxe Estão a caminho Preciso ver o Siegfried Claro Bom Você vai achar ele No lugar de sempre Ah sim Ele deve estar no cemitério Olhando a névoa matinal É onde ele começa Quase todas as manhãs Por aqui Ah É Amém O nosso cemité Simァ que meu pai descansa aqui junto dos outros vamos em frente Montes funerários Olha aí o cara do teaser Traje levantino igual do Bazin só que com outra cor Gostei mano Mano eu gostei muito do traje dele Sim Eu fiz esse monte mortuário para ele Você quer que eu lute ao seu lado contra esses francos Não tem lado nenhum Só uma dívida de sangue e vingança e Helheim para quem eu corto com meu machado Carai Brabo hein Tá Que perigo esses francos representam O que eles querem Não é fácil de entender Eles nos querem mortos e desonrados como Sinirik Mas vou ensinar a eles o que é honra Agora vamos comer E eu explicarei meus planos para Paris Esse é Vidar Nunca vi um animal mais nobre que ele O Deus da Vingança É um belo nome Muitos francos Corteam a vida debaixo dos cascos de ferro dele Ele os odeia quase tanto quanto eu Você colocou uma estatueta no túmulo de Sinirik Sinirik ganhou ela de mim em um home gang quando éramos crianças É Eik Tirnir que vigia o salão de Odin em Valhalla Ele estava segurando ela quando o achei Foi só assim que eu o reconheci depois do que os animais fizeram Mano deixa eu dar uma olhada aqui no mundo Eita Mano do céu Opa lá não vai ser um problema né Deixa eu ver uma coisa aqui Ah olha aí galera Então agora nós ganhamos esse novo território aqui ó Francia Eu estava falando Franca É Francia E... deixa eu ver uma coisa Everzin É galera o mapa não é tão grande não aparentemente viu Aparentemente né Aparentemente ele não é tão grande não Posso estar enganado mas me parece até menor que Que o próprio... que a própria Irlanda né não? Tô dando uma olhada Tô dando uma olhada a ver se tem algum animal lendário Aparentemente não tem animal lendário Pela primeira vez Ó... aparentemente não tem Geralmente eles ficam desenhados né Deixa eu ver... é mas vamos lá Ok... Mano, adoraria ganhar o traje desse cara em algum momento. É bonito, velho. Bonito mesmo. Nossa incursão será a maior desde aquela em que Ragnar filhou Paris e levou drácaris cheios de prata ao rei Érico. Vamos encher nossos baús de prata e nossos canecos com hidromel. Sangue e glória! Tchau! Isso não é só pela prata, Duca. Ele odeia ser incomodado quando come. Mas sabe, Ragnar voltou de Paris com algo além da prata. Algo além da prata? O que era? Espadas? Joias preciosas? Vinho? Histórias. De um santo falecido defendendo Paris. Érico ficou espantado, libertou os cristãos e executou os guerreiros. Verdade? Isso não soa glorioso. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Fariaz como te parecer bem aos teus olhos. Quem é esse cara, mano? Matem os hereges. Tragam a cabeça de Siegfried e daquela também. Deixem o moçoilo vivo para ser testemunha. Moçoilo. Alguém? Bispo Engelwin. Ah, esta é uma boa noite. Ixi, o pó vai entourar? Ah, merda. Haha. Esse lugar é altamente... Delícia, vamos. 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 Mano, a gente está jogando no mais punitivo possível. Não sei se é uma boa, mas... O cara não cai no cavalo? Eu acho que não. Não. Não, vai! Vou atrás de você! Ae! Ae! Falta só um! Deixa eu ver uma coisa, cara. Estamos dando... Estamos quase que não causando dano nos caras. É... Deixa eu só ver uma coisa... Ah... Porque o nosso nivelamento está como um pesadelo. Basicamente, os caras chegam... Olha lá, ó. A quase 50 nível de poder acima. Mano, vambora. Tô nem aí. Vambora. Tá da hora. Nada. Toca, cuide dos feridos e encontre os vigias. Eles deviam ter nos avisado do ataque. Falei que ele não gostava de ser incomodado enquanto come. O soldado tinha que ser interrogado vivo. Força no coração, juízo na cabeça. Ah, gostei dessa. Aonde Sigfred está indo? Diria que foi procurar aquele bispo, Engelwyn. Ele o odeia mais do que todos. Foi ele quem matou o Sinric. Sim. Seu pai e irmão de guerra dele. Sinto muito, Toca. Nada mudou. Aliás, os ataques estão cada vez mais frequentes, como está vendo. Randevi tinha razão. Eu preciso dar um fim nisso antes que chegue a Ravenstorpe. A não ser que convença o rei deles a se render, você vai ter que matar todos os soldados na França. Ahn... Carlos vai parar se não tiver soldados. Eu vou convencer Carlos. Matar não vai resolver isso. Cara, será que influencia na história essas nossas escolhas? Eu vou convencer Carlos. Carlos vai parar se não tiver soldados. Matar não vai resolver isso. Mano, acho que eu vou bater um papo com o cara, mano. Então vou me encontrar com Carlos e descobrir se é possível negociar. O rei deles? Aquele porco covarde e barrigudo vai te apunhalar assim que você der as costas. Melhor matar do que confiar nele. O problema é maior do que um único rei, Toca. Preciso falar com ele. É o que o meu clã espera. Você pode ter razão, mas no fim não sou eu quem você precisa convencer. Se matar Engelwin, talvez Siegfried aceite te ajudar a encontrar Carlos. Já está pensando como o Yao, Toca. Em duas ocasiões, batedores seguiram Engelwin até os cortiços ao sul de Paris. Pode se preparar. É lá que Siegfried está. Vou encontrar Siegfried lá e voltar quando Engelwin estiver morto. Daí acharemos Carlos. Ok. Mano, definitivamente, mano. Esse Pierre é o André Melos. André Melo, né? Pierre? Qual a explicação disso? Temos um interesse comum. Você em resistir aos legalistas da França que odeiam nórdicos e eu em ser pago. Não parece ter relação entre eles. Estou trabalhando para um bando rebelde de homens e mulheres da França cansados do caos do reinado de Carlos. Não é muita gente. Poucos são tolos a ponto de se opor às forças bem equipadas dos legalistas. Você não acredita na causa deles? Eu não, mas eles sim. É aí que entra a sua parte. Ajude eles e você terá uma recompensa generosa em troca. É estranho você os apoiar se acredita que a causa deles não tem futuro. Que tipo de monstro eu seria se despedaçasse a esperança que eles têm no coração? Enfim, tem um lucro a ser ganho e só os tolos deixariam isso passar. Então, o que vai ser? Ah, galera, olha aí, mano. Olha aí. Aquele lance de escolher missão rebelde. Vocês lembram que nós ouvimos falar, até comentamos no canal sobre essas tais missões? Provavelmente, cara, eu tenho praticamente certeza que são essas missões que vão nos dar aquele tra... Bom, eu acho, né? Que vai nos dar o traje do ceifador e algumas armas, algumas coisas assim. É a mesma coisa que a Zara fazia lá na Irlanda. Vocês lembram? Legal, mano. Vamos fazer, vamos fazer. O que você tem pra mim? Eita, olha lá. Missões rebeldes. Só é possível uma missão rebelde ativa por vez. A medida que Eivor viajar pela França, mais rebeldes buscarão sua ajuda. Abra seu mapa pra ver a localização de outros agentes rebeldes. Que vão ter aquele símbolozinho ali, ó. Ok? Aliados rebeldes. Nas missões rebeldes, Eivor tem a companhia de aliados rebeldes, podendo escolher entre um grupo focado em combate corpo a corpo ou a distância. Os rebeldes esperarão por Eivor no local da missão e ajudarão quando necessário. Assim que os objetivos da missão rebelde forem concluídos, Eivor deverá retornar a Pierre, ou a um dos agentes dele, pra encerrar a missão. E aqui, ó, nós temos várias missões. Ó, ó, essa daqui que tá disponível. Morte desonrada. Você valoriza a honra. Deixe-me apresentar um grupo que não tem nenhuma. Alguns rebeldes que viraram legalistas têm aberto o bico desde então, contando todos os nossos segredos. Mandei batedores ficarem observando pra quando saíssem de seus esconderijos e eles saíram. Estão no caminho de... Vou deixar você fazer as honras. Aí nós vamos ganhar como recompensa, tá vendo ali, ó? É, 150 moeda mais 50 aliado... Pra cada aliado sobrevivente, por cada aliado sobrevivente, provavelmente. Então, ali embaixo, ó, missões corpo a corpo. E tem a distância... Ah, eu posso escolher, ó, o meu apoio, tá vendo, pessoal? Eu posso escolher o apoio da galera corpo a corpo ou a distância. Eu vou escolher corpo a corpo. E vamos iniciar a missão, então. Vamos ver qual é que é. Ó... Rebeldes estão em muitos locais de toda a França. Abra o seu mapa pra ver outros locais. Ah, olha aí, mano, ó. Aqui... E aí, provavelmente, vai aparecer mais conforme a gente for liberando, né? Tá. Deixa eu só dar uma olhada e ver o que esse cara teima. Carta dobrada. Dero. Não quero que se repita o que aconteceu durante a última missão. Fiquem alertas, tomem cuidado e não tentem bancar os heróis. Vejo você e os outros quando estiverem voltados em segurança. Pierre. Tá, vamos lá. Tá. Ué, não começou a missão? Peraí, 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 peraí. Temos uma missão, Eivor. Caso você tenha esquecido. Eu vou ficar. Tempo é um luxo que nós não temos, Eivor. Melhor não desperdiçar. Está... Mano, então eu acho que é aqui, velho. Vamos lá fazer a primeira? Depois a gente vai pra missão principal. E a trilha sonora totalmente nova. Legal. Cadê o cavalo? Mano, eu apanhei demais Cara, eu vou pegar qualquer cavalo Vambora Mano, eu tô gostando Caraca, tá bem longinho Mas é legal que a gente vai vendo também o cenário E aí, meu povo O cenário até que muda mais ou menos, né? Sai, lobo não Eita, mano Caraca, tem lobo pra caramba Stamps Mano, chegamos Aqui em missão Aqui, ó Peraí, peraí, peraí Ah, mano, olha aqui Caceta de agulha Tem nada a ver, mano A gente tá indo pra um caminho Pra pegar uma outra missão aqui Tá ligado? É isso mesmo Mortemo É ruim, né? Fica meio perdido, mas beleza Vamos lá Vamos chegar onde tem que chegar Ó, agora sim, mano Passando em cima de um túmulo Vambora Cara, olha Olha a desolação, galera No lugar Cinzas Velho Que cenário da hora Que cenário da hora Aí, ó Chegamos Quase Aí, eles ali, ó Olha que da hora, galera Eles vêm pra ajudar, mano Olha lá Você já vai pro saco também Pronto Mano, que irado Passou o olho torto Tomou Vambora Ué, vocês não vão, não? Elimine o esquadrão Mano, eu já vou meter o louco Quer saber? Ó Mano, minha vida, cara Você vai morrer Ok E deu bom Porque nenhum aliado morreu Infâmia Infâmia Azara, tá ligado Então vamos lá Vamos lá no Pierre, mano Estouro, estouro, estouro André Melo Quer dizer Pierre Vem aqui Que dó, velho Magnifique Se quiser fazer algo mais Estarei aqui Beleza, ó A gente fez a missão As nossas recompensas Ok Não achei que você fosse amante de gatos E não sou Um dos rebeldes pegou ele durante uma missão O idiota quase perdeu a vida Animais têm um coração verdadeiro Esse gato vai ser um companheiro fiel Até o fim da vida Duvido Felinos são capciosos Astutos Seguem seus próprios interesses Assim como eu Depois que ele encher a barriga de comida e bebida Prevejo um sumiço caprichado Falando em sumiços Os legalistas perderam gente Nossas missões estão indo bem Está criando sentimento pela causa? Estamos causando uma pequena mudança Mas não basta E tanto faz também Desde que haja lucro para nós O que gostaria de fazer? Mano Olha lá Preciso de melhorias O que podemos fazer para os rebeldes? Ah galera Olha isso Concluir missões rebeldes Concede denários Que podem ser usados Para comprar melhorias Armaduras Runas E ornamentos Na loja do Pierre Mas eu achei que era para a gente Mano Não é para a gente É para os rebeldes Eu acho Não sei Vamos ver Visite Pierre Beleza Ao concluir uma missão Com o ex do Eivor Ganha infame A cada nível Beleza Isso aqui a gente já viu É galera Ah não Tem loja Beleza Vocês se lembram Isso aqui é mais ou menos Um esquema Daqueles do cavalo Vocês se lembram Que a gente tinha Aquele treinamento do cavalo Lá no estábulo Que a gente melhorava Estamina É a mesma Quase que a mesma coisa aqui Só que a moeda da Vins São esses denários Aqui Denários Denários de prata Que a gente só ganha Fazendo essas missões Então a gente pode gastar Com os recrutas Treinamento Corpo a corpo Um monte de coisa Para eles Ou As lojas Mano E olha isso aí Olha aí Novas runas Olha cara Nova tatuagem Rebelde E conforme a gente For fazendo as missões A infame ali For melhorando Com certeza Aqui para baixo Vai surgindo outras coisas Como armaduras Legal 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 demais Por enquanto tudo Mano Me dá uma missão rebelde Aí Que a gente vai fazendo Eu vou até pegar isso aqui Mano Manter os caras a distância Golpe por golpe Vamos pegar essa daqui Eu não vou fazer ela agora Ela está aqui pertinho Mas eu não vou fazer ela agora Vamos para a missão principal Depois a gente faz Mas gostei mano Gostei que é o tipo de coisa Que eu gosto de fazer em jogo Que eu gostei de fazer Na verdade Na DLC Na Irlanda E aqui vai ser interessante também Eu quero ver Que traje vai nos dar Mano Eu tenho quase que certeza Que vai ser o do ceifador Mano Quase né Se bem Que já dá para ter uma ideia Por aqui ó Uma do Ó A gente só Ó Nós temos várias Várias Peças de armadura aqui E armas Provavelmente né Pode ser que seja aqui também A armadura do ceifador Bom não sei Vamos ver Vou fazer vídeo de tudo isso Vocês podem ter certeza Eu gostei do sotaque do Pierre E aí E aí galera O que vocês estão achando até agora Por favor Quem ainda não deixou o like Já arrebenta lá mano Eu estou gostando pra caramba Eu estou muito empolgado Eu não vejo a hora de vocês Já estarem jogando também Para a gente poder debater Sobre o conteúdo Encontre e fale Consiga em frente O cara está aqui O cara está aqui Olha lá mano Os ratos Olha aí a Plague Tale mano Bando de ratos Bando de ratos Não podem ser danificados Nem mortos Espante-os Atacando com sua arma Olha lá mano Nossa Plague Tale total Eles podem fugir Para grades e bueiros próximos Cubra essas grades Com objetos deslocáveis Quando disponíveis Para prendê-los E use o olho de Odin Então Beleza Sai Sai diabo Nossa o que aconteceu Eu nem vi mano Eles entraram Bom Ok Só um lootzinho aqui Amigão Aguenta aí Runa Legal E aí amigão Como você me achou Onde está Toca Toca adivinhou Que você estaria aqui Ela está em Melô Procurando seu vigia desaparecido Perdi Engelwind de vista Mas este soldado Disse que ele está indo Para a igreja Perto daqui Venha Podemos ir pelo cortiço Ah Dá para sentir daqui O fedor do mijo dos cortiços Sigfred Eu quero impedir Que esta guerra chegue A Inglaterra Preciso falar com Carlos Para quê? Não dá para negociar Com essa corja Já se esqueceu De como mataram Meu irmão Sirk? Não E é por isso Que tenho que tentar Por isso Estou na França Se eu matar Engelwind Quero que me ajude A conseguir uma audiência Com o rei Não argumento com você Marca de Lobo Você é selvagem Como este seu apelido Ok Um elogio Nas nossas veias Corre o sangue De reis sagrados E conquistadores Os normandos São muitos Mas nós temos Deus Aquele é Eldon Conde de Paris E braço direito Do rei Está angariando apoio Para o exército Dele certamente A nós Não faltará Coragem e honra Por mais acirrada Que seja luta Vamos superar Este mal Como todos os outros Arrogante Como sempre Aquele ao lado dele É Goslino Bispo de Paris Um guerreiro Formidável Para o franco Goslino Daqueles dois Eu falo outro dia Você precisa chegar Até Engelwind E pra isso Você vai ter que Entrar na igreja A resposta Está lá embaixo Naquela imundice Isso não me ajuda Muito Se fosse fácil Eu mesmo Já teria matado ele Você tem uma vantagem A sua cara Não é conhecida Para essa Gente O invasor Sigfred Logo estará Em nossos portões E o que ele quer O que os normandos Sempre querem Sangue E prata De mim E de você Eles já me conhecem Muito bem Alguém lá embaixo Sabe de alguma coisa Você só precisa Convencer eles A abrirem a boca Conto com sua palavra Depois disso Vamos achar Carlos Que seja Mas não demore Não posso deixar Melon em defesa Por muito tempo E o fedor dos francos Está me revirando o estômago Eita Já viu a gente Três guardas Que insulto Vou cuidar deles Você pode ir procurar Engelwin Ele está escondido Na igreja Vai entrar Sem barulho Convencer um deles A te ajudar Ou cobrir as ruas De sangue Como você faria? É o que eles merecem Mas você é marca de lobo Não precisa Dos meus conselhos Então o que vai fazer? Vou achar O meu caminho Ah galera Olha aí mano Assassine O Bispo Engelwin Seguro por trás Dos portões Guardados Da sua igreja Fortificada O Bispo Engelwin É um pastor Duvidoso Da população Sofrida Dos cortiços De Paris Fale com os nativos Na taberna Para obter pistas Ou explore Para encontrar Outra forma De entrar Mano Essa daqui Com certeza É aquelas missões Igual nós tínhamos Lá no Assassin's Creed Unity E também no Assassin's Creed Syndicate Onde nós Tínhamos que avaliar O ambiente Escolher uma das opções Para poder chegar Até o local Onde Finalizar a missão E tal É a Black Box Infiltration Mission Se eu não me engano Como eram os chamados E tá aqui Mano Essa túnica É de boa qualidade Parece algo Cerimonial Pode ser útil Ah Ó Oportunidades De infiltração São marcadas Na sua bússola Com Aquele pontinho Ali Vocês viram que ela Falou de túnica Mano Vocês se lembram Que nós mostramos Uma túnica Específica Que Para entrar Numa igreja Específica Esses dias Nós fizemos um vídeo Tá aqui Mano Certeza Que é essa túnica Aqui Então vamos dar Uma olhada Ó Meio que por cima Ok Vamos lá Deixa eu ver aqui Tá Todo mundo é amigo Tá de boa Deixa eu dar uma olhada Amigo É amigo Beleza Vambora Ok Ok Tá mano Os nativos Da taberna Tá Mas e a túnica Eu quero ver a túnica Eu quero ver a túnica Eu quero ver a túnica Você é a dona? Dona? Que palavra ingênua e otimista. Como posso ajudar? Vamos conversar. Você tem uma boa clientela. Se está falando das mesas com os soldados e afogando novinho às minhas custas, então sim, eu vou bastante. Seria bem melhor sem aquele velho bêbado ali reclamando do bispo para todos aqui o virem. Eu queria mandar ele embora, mas eu preciso do dinheiro. Tenho que encontrar o bispo. O bispo? Eu garanto que ele não está nesta possível, colega. Ele não queria sujar aquelas sandálias sagradas. Tem um padre que dá sermão no lugar do bispo aqui às vezes. Eu vi ele pela última vez falando em uma mesa de soldados. Obrigada pela ajuda. Você parece que gosta de uma boa reclamação. Ainda vai voltar. Tá. Oportunidade de infiltração. O taberneiro revelou duas pistas na taberna que levarão ao seu alvo. Siga alguma delas e encontre seus próprios meios de alcançar Engelwing. Como a cerveja, o vinho solta a língua. Pode ser que na taberna saibam de algo que me ajude a entrar na igreja. Alguém precisa ir lá e informar o bispo. O que o bispo e os soldados? Ele é uma boa. Eu não vou. Não, não, não. Mano, mas eu... Cara, foi citado a túnica, velho. Cadê a túnica? Ó, o bispo tá lá, mano. O bispo tá lá. Acho que a túnica deve estar ali, será? Nossa, tem tanta coisa pra explorar, né, galera? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Você estava falando do bispo. Ele levou ela, minha filha. Ela se foi. É uma boa menina. Nunca causou problema. Ela não roubaria nada. Quem levou a sua filha? Foi o bispo? Os soldados do bispo nos cortiços. Disseram que ela roubou prata do bispo. Que ela foi possuída e precisava de delivrance. Como é? O que que você disse? Vou achar a sua filha aqui nos cortiços. E ela vai me ajudar a achar Engelwing. Eu posso procurar a filha do bêbado nos cortiços. Vou ver se descobro algo mais aqui. Vamos descobrir mais. Barra um servo de Deus? Ele é muito escraitado. Tenho duas boas pistas. Ó. Capitão. Infelizmente, meu escrivão se provou um sujeito desleal. Encontre-o e garanta que não volte a nos perturbar novamente. Os materiais em posse dele são roubados de natureza muito pessoal. Entre eles, há uma senha que permite a entrada na igreja. Hum. Ela não pode cair em mãos erradas. Recupere e destrua tudo. Não deixe nenhum vestígio. Hum. Olha aí, mano. Beleza. Tá. Aparentemente é diferente das missões de Black Box que a gente tinha, né? Vamos ver aqui. Aqui é uma oportunidade. Mano, tem várias, tá ligado? Tá ligado? Vamos aqui. Um lance é a filha do cara. E a outra oportunidade é pegar a senha que dá acesso à entrada da igreja. Ah, tá ligado. Mostra o que tem adiante. Ok. Ok. Irmã. Procuro por um padre que auxilia o bispo com suas contas. Um escrivão da igreja. Você também? Ele está popular hoje. Deve ser algo sério para tanta gente vir aqui. Não recebemos muitas visitas. Tinha mais alguém procurando por ele? Os guardas da cidade. Ele não parecia feliz quando os viu. Começaram a discutir e todos foram na direção do esgoto. Diga-me onde fica o esgoto. É depois da subida. Mas tome cuidado. Com todos esses corpos enfermos, não está limpo. E o mau cheiro é um martírio. Beleza. Vamos lá. Vou acabar ficando doente, velho. Não, não, não. Vamos com o barco, mano. Se tem barco, acho que dá para ir. É a entrada do esgoto. Os soldados devem ter levado o escrivão para dentro. Que cheiro de um lugar. Ah, mano. Eu vou ter que mergulhar. Vou ter que mergulhar porque tem coisa aqui, mano. Deixa eu para trás, não. Beleza. Mano, acho que é mais prático a gente ir nadando, não. Vamos sujar mesmo. Vamos embora. Opa. Os corpos aqui estão podres e se despedaçando. Esse corpo apodreceu na água. Deve estar aqui embaixo faz muito tempo. Foi borrada pela água, mas era uma lista de alguma coisa. Provavelmente era do escrivão. Tá. Cadáveres de enfermos, como a freira disse. Veio boiando da água adiante. Por que será que deu ruim na Europa, aquela época da peste, né, mano? Caraca, velho. Que nojo. Olha isso, cara. Com certeza, Eva. Com certeza. Jó 1, 21. Vai me ajudar a conseguir entrar na igreja. Jó 1, 21. Mano, agora fiquei curioso. O que que tem em Jó 1, 21? Vamos ver. Jó 1, 21. Cadê, 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 cadê? Jó 1, 21. Jó 1, 21. Jó 1, 21. Perguntaram-lhe. Eu tô dando uma googlada aqui. E então, quem é você? É Elias? E ele disse, não sou. É o profeta? E ele respondeu, não. Não, mano, isso aqui é João 1, 21, Calil. É Jó, mano. Vacilei, hein? Ai, mano, será que tem alguma coisa? Agora sim, agora sim. Jó 1, 21. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se vai ter alguma coisa a respeito, mas vamos, né? E aí, mano, com tocha. Ai, meu Deus do céu. Eles não ligam pra tocha, não. E se eu jogar tocha neles? Ah, sai vazado. Sai vazado do nada, velho. Pera aí. Puta, eu precisava ir ali, hein? Vaza, vaza, cambada, vaza. Vaza, isso. Entra ali. Ai, meu Deus do céu. Vaza, 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 vaza. Tem mais aqui, mano. Bom, mas a gente já conseguiu o que precisava, né? Vambora. Vaza, 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 vaza. Bom, acho que agora é só colocar... Ah, lá, mano! Mano, eu acho que é só falar a senha e entrar, né? Mano, você receberá sua oferenda, Normanda. Jó 1, 21. Como você ficou sabendo dessa senha? Não basta que eu saiba a senha? Ou você pretende questionar o que o bispo anda fazendo? Estranho ele não ter me falado nada disso, mas... É claro, você pode passar. Deixa a Normanda passar! Boa! Deixa eu passar. Ó, vamos lá. Alcançando alvos de assassinato... Nossa! É um título, tá, Calil? Você chegou numa área de infiltração. O bispo Endewin pode ser encontrado em um lugar dentro dela. Sempre há várias formas de alcançar e assassinar seu alvo. Explore e resolva a questão seguindo as pistas dentro da área de infiltração. Fique de olho em chances de assassinato, que são maneiras furtivas de se aproximar do seu alvo para um assassinato dramático. E, mano, que da hora, velho. Vamos lá. Mano, cadê o cara, velho? Opa, opa, tem coisa lá em cima. Vamos lá. Preciso encontrar o bispo Endewin. Você sabe onde ele está? Se você veio querendo a delivrance... A filha é longa. Meu irmão está a honras lá em cima esperando. Vamos lá. Não, isso não pode estar certo. O bispo Endewin não falou nada disso. Por quê? Está esperando a deliviança? Sim, sim. Eu não sei. Eu quero me aproximar de Deus. Mas esses gritos não parecem normais. Parece normal para você? Esse ritual de deliviança, isso é com o Endewin? Sim, sim. Ele faz sozinho. Eu sou o próximo da fila e acho que não quero isso. Posso tomar o seu lugar e me encontrar com o Endewin. Daí você pode ir embora. Diga o que devo fazer. Você precisa de uma túnica. Eles não vão te deixar entrar sem uma túnica especial. Depois você desce pelo corredor e fala com o padre. Eu já tenho uma túnica. Ah, certo. Sim. Só não esquece de vestir ela quando for entrar. Senão eles vão barrar você. Vou me encontrar com o padre. Melhor você ir embora. Sim, sim. Tem razão. Só vou acalmar os meus nervos. Não, isso não pode... Ah, mano. Ela já apareceu aqui, cara. Cadê? Aí, galera, ó. A túnica dos belatores. Aquela que eu mostrei, que eu falei pra vocês no vídeo, ó. Como eu já puxei dos arquivos do jogo, então é bem... A gente não precisou pegá-la em lugar nenhum. Por isso que eu achei estranho a Avor ter falado, né, de, olha, aquela túnica pode ajudar e tal. E no fim não apareceu nada pra gente ir atrás da túnica. Pra vocês, com certeza vai aparecer um método pra vocês buscarem a túnica em si, tá, pessoal? Pra mim não apareceu porque eu já tinha ela pega dos arquivos. Então tá aí, mano. Batata. Bem o que a gente falou. Olha lá, ó. Uma túnica luxuosa dos belatores que permite... Ah, olha lá, ó. Entrar no porão da igreja de Santa Genoveva. Isso aí, velho. Isso aí, isso aí, isso aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza, mano. Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada nas coisas antes. Caraca, mano. Isso deve ser brabo. Seja o que for, deve ser algo bem sinistro. Tá, aqui é armadura ou arma, mas eu não vou pegar agora. Eu vou pegar depois em vídeo separado pra vocês, tá, pessoal? Vamos lá. E aonde que é, mano, o lugar? Ó, tá mostrando. É lá embaixo, mas como que eu chego lá? Opa, pera aí. Aqui, ó. Saqueando a igreja. Saqueando a igreja rapidinho, rapidinho. Foi sem querer. Veja o que já se preparou para o ritual. Pegue esta chave. Prepare seu coração e só depois disso entre por esta porta. O bispo está esperando. Ah, meu, eu estou muito preparado, viu, meu amigo? Boas-vindas, viajantes. Seus olhos estão vedados, mas você me vê. A justiça e a inocência são cegas, mas elas é que concebem clareza. Encontre-as, ilumine o caminho e veja o tempo ou o rosto de Deus. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. O caminho através das trevas até sua deliviança se esclarece à luz de Deus. É um inimigo. O caminho para a deliviança. Quer dizer, Engelwin. Essa foi uma. A freira disse, luzes. Deve haver mais uma. Aqui. Está cheio de cara aqui embaixo. Mano, ele está... Eita. Eu sempre conheci. Deliverance ou morte. Outra alma para o dia do juízo. Todos os teus julgamentos são justos. Esse disfarce pode não ser convincente de perto. Melhor manter a distância dos guardas. É, também acho. Ah, instruções para a deliviança. Vista sua tônica oficial. Não será permitido ver o bicho sem ela. Ela é uma cobertura aceitável para sua imortalidade. Prepare seu coração. Será permitido que você remova sua túnica. Expondo-se completamente diante de Deus e do seu servo. A joelha... Ih, rapaz. É brabo mesmo. Não, 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 não. Mano, eu acho que eu consigo matar ele de boa sem chamar atenção, mano. Chamei. O cara está de frente para mim, mano. Lembrando que a gente está jogando no nível mais cruel que tem, velho. Vamos embora. Nossa. Estraguei tudo, né? Mas, mano... Eita, bingorna. Ok, mano. Ok. Ok. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos lá de novo. Agora vai dar bom. Eita, bingorna. Ninguém é homem. É sempre assim. Deliverance. Ou morte. Outra alma para o dia do juízo. Todos os teus julgamentos são simples. Esse disfarce pode não ser convencente de perto. Melhor manter a distância dos guardas. É sempre assim. Deliverance ou morte. Outra alma para o dia dos juízes. Tudo. Vamos dar uma olhada qual é o melhor caminho, cara. Eu podia assassinar o cara aqui, mas eles vão me ver, mano. É o dia dos juízes. Todos os seus julgamentos são justos. Amém. Esse aqui vai vir. Vem cá, amigão. Vem aqui, amiguinho. Olha o cara se batendo lá, velho. Isso. Não vou assassinar esse aqui. Isso. Não vou assassinar esse aqui. Aí, agora ele vem. Vem cá, amiguinho. Cola mais aí. Vem cá, amigão. Isso. Vem cá. Foi. Cara, seria perfeito pegar esse cara lá de cima, tá ligado? Abraço. Aí, Calil. Ele tinha uma chave e um brasão estranho com ele. Melhor eu achar uma saída rápido antes que o encontrem. Pronto. Agora sim. Foi do jeito que tinha que ser. É desse jeito que os assassinos faziam, mano. Matou. Namocó. E o controle foi desconectado. Pera aí. Beleza. Vem cá. Pronto. Matou Namocó e vazou, mano. É isso aí. Vambora. Mano, tem coisa pra caramba. Com certeza. Ah, galera. Olha o que tá preso lá, ó. 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 Ó se não é uma belezinha que nós já mostramos em vídeo aqui, mano. Nossa. Que delícia, velho. Tá. Vamos fuçar. Esse símbolo é estranho. Deve ter algum significado. É o que tá na nossa costa, né? Carta escrita pela metade. Isidoros. É com pesar que reporto que, apesar da minha cuidadosa sutileza, o rei continua resistindo. A culpa por isso pode ser atribuída inteiramente à rainha, só a presença dela já é o bastante pra encerrar qualquer conversa. Qualquer progresso mínimo que conseguimos é desfeito assim que ela o consulta. Carlos é fraco demais mentalmente pra agir além da influência dela sem nossa intervenção. Acredito que a nossa única saída é removê-la. Assim, o rei estará aberto ao nosso aconselhamento. Os caras... Olha, mano. Os caras querem matar a rainha, velho. Não será uma tarefa fácil, mas nada mais complicado do que nosso recente sucesso. Uma rainha não é maior que um pontífice. Tomei a liberdade de enviar um pequeno destacamento dos nossos irmãos mais fiéis para interceptar... E acabou. Mano, 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 mano. Mano, olha ela aqui. Foi-se da revolta. Que delícia, mano. Pois é, Ivoa. Inesperado, inesperado, inesperado. Cadê a nossa foice da revolta aqui? Eu vou pegar... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Foice da revolta. Massa demais. Vamos usar ela. Vou desequipar você. E eu vou voltar com a minha túnica bonitinha. Vamos ver o que mais. O trono do cara. Trono. Ok. Mano, olha a criança, velho. Beleza, Opala. Diários. Ele parecia estar em guerra com os próprios pensamentos. Tá. Esta carta foi escrita para Carlos e fala sobre o ataque em Milô. Ela seria enviada esta noite para um bordel na taberna. O rei deve estar lá agora. Vamos lá. Explore a taberna no sul de Paris para procurar Carlos, o gordo. Tá. Então está aí. Nossa arma linda, 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 linda. Deixa eu dar uma fuçada nela, mano. Aumenta a velocidade quando três ou mais... Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui nela. Vou colocar um de velocidade. Ué, já tá? Ok, mano. Aê. Menos peso. Eu acho que menos peso é mais interessante, viu, pessoal? Porque essas armas pesadas gastam muita estamina. Mas beleza, vamos lá. E eu vou também... Deixar ela na mocó. Pronto. Mano, olha o barulho de rato, velho. Cadê o Carlos, o gordo? O cara tá num bordel. Taberneira? Estou procurando por... Companhia. Normanda! Alguém jovem e pujante como você certamente tem apetite à altura e seria um prazer ajudar em outro momento. Por que não agora? Está fechado. Temos uma visita especial, sabe? Você vai ter que se virar aqui, compreend-se, antes. Caramba. Não, mano. Ah, vamos perguntar, né, mano? E quem seria tão importante pra você se negar a atender uma boa cliente? É uma pergunta compreensível, mas não posso responder se quiser preservar a minha cabeça. O que por si é uma resposta, se pensar bem? Queria muito que você mudasse de ideia. Se está tão carrente, você pode tentar falar com o guarda na porta. Baixa ele se descer as escadas. Não, mulher. Me ajuda, vai. Talvez umas pradas ajudem. Olha, talvez ajudem-se. Não vão te deixar entrar pela porta da frente, mas cometer prática em Paris, sempre há um outro jeito. Diga. Ok. Árvore grande. Vamos lá. Interessante. Interessante. Eita, mano. Uma entrada secreta. Para onde ela leva? Agora é achar o rei. Terra é só... Terra é só ouro. Olha o Terra sorrindo. Você é a Sagrada Rainha. Você é pecadora e santa. Minha confessora e minha amante. O que é isso aqui, velho? Como te admiro e te desejo. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? O cara é romântico, pelo menos. Você viu o chão ali? O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? Nossa. São freiras, mano. Que fita. Você é de verdade. O que você é? Outra... Diablo? Não sou sua inimiga, ainda. Sou Eivor, o clã do Corvo da Inglaterra. Encarne e osso. É Normanda, pela sua aparência. Por que veio me incomodar? Onde estão os guardas? Nenhum guarda vai vir aqui. Seu bispo também não vai se juntar a nós. Ainda que você não saiba, Aquele bispo era um chato desgraçado. O que é que você quer? Seus soldados atacam vilarejos nórdicos. E as agressões ficam mais comuns a cada dia. Você cria guerra entre nós. E sem causa. Sem causa. Esta é a minha terra. Um reino firmado por Deus. Vocês são demônios invasores. Uma escória que eu devo expurgar. A minha causa é a de Deus. Ah, meu amigo. Você não sabe com quem você está falando, velho. Vamos tentar ser... Apaziguador. Existe isso? Sei lá. Apaziguante, apaziguador. Ai, caraca. Me faltam as palavras. Vamos lá. A guerra é imprevisível e perigosa. Muitas vezes começa em um lugar, Mas termina tragicamente em outro. Guerra é guerra. Mas você fala da Inglaterra. Ah, sim. Eu te compreendo, diabo. Você veio salvar seu pescoço. Vim fazer um acordo Para salvar o pescoço de muita gente. Talvez até o seu. Olha isso aí, formando. Você mata para abrir caminho Até as terras de Outran. E ainda quer negociar Para que eu não te expulse. Eu sou um rei. Você é uma invasora ímpia. Quem é você para Barganhar comigo? Eu sou quem já poderia ter te matado. E ainda não matou. Quem sabe isso seja oportuno. O que você acha? Vai funcionar? Talvez funcione. Eu tenho uma certa demanda. Caso a conclua, Caso a conclua, Eu estarei mais disposto Para pensar na sua proposta. Um acordo dentro de outro? Um acordo dentro de outro? Típico de um rei. Que tarefa seria? Minha rainha, Ricarda, Foi levada de mim. Eu quero ela de volta. Meus espiões disseram que ela foi levada por gente de uma facção fanática da igreja. Não sei de mais nada. Você não parece muito incomodado com o sumiço dela. O casamento dos reis costuma ser mais política do que coração. Seja como for, duvido que ela esteja em perigo. E saiba que eu quero ela de volta. Sam e salva. Se eu fizer isso, Você vai deixar a Inglaterra em paz. Paz. Que palavra estranha na boca de uma invasora. Mas você está presumindo demais. Faça isso. E você terá merecido um lugar na mesa de negociação. Nada mais. Quando nos revermos, Sua rainha estará junto para falar das suas ambições na Inglaterra. Será como diz, Diablo. Pela vontade de Deus. Agora, se me dar licença. Cara, é notável o cuidado que a Ubisoft tem do rosto, né? Dos protagonistas e a diferença brutal dos rostos de qualquer outros personagens, né, cara? Nossa, velho. O Carlos está muito zoado, mano. O cabelo. Está muito zoado. E a Ívoro impecável, impecável, impecável. Vamos dar uma forçada aqui. Tá, mano. Vamos lá na toca. Dá para a gente fazer isso em viagem rápida. Então, está de boa. Mano. Viagem rápida é nada. Vamos conseguir outros pontos de viagem rápida. Melhor. Já vamos abrindo o mapa, né? Lá em cima. Ok. Show. Lindo, cara. Isso aqui não enjoa de jeito nenhum, velho. Lindo, lindo, lindo. Mano, um detalhe. A gente tá em... Em Paris, né? É, a gente tá em Paris, mano. Isso aqui, por acaso... Quer ver? Pera aí. Tô vendo um bang aqui, mano. Isso aqui é o que eu tô pensando que é, mano? Não pode ser, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu tô pensando que é? Se for, é bem legal, hein? Se for, é bem legal. Cara, olha aí. Paris, mano. Da hora, da hora, da hora, da hora. Poxa. Poxa. Tava esperando um salto de fé aqui, mano. Mas não tem? É, não tem. Agora sim. Vamos pra onde a gente tem que ir. Aproveitar e... Aqui. E eu não sei vocês, caras, mas eu gosto de uns negocinhos assim, bem mais simples, né? Uma roupa mais simples e tal. Então eu vou usando essas roupas bem de boinha. Nas campanhas. Depois a gente empré-queta tudo, tá ligado? Mas aqui é legal. Usar assim. Marca de lobo. Você demorou demais. Tivemos um revés. Bangelwind está morto. Mas tem algo doentio nesses francos que eu não entendo. Isso é muito bom. É como eu falei. Entende agora por que é inútil tentar um acordo com eles? Mas é preciso. Achei nele uma informação que me levou ao rei. Carlos e eu chegamos ao início de uma tratativa. Você se encontrou com o rei deles? Vai ser minha inimiga agora? Durka não me traz ninguém além de você. E agora você me desafia. Ô meu Deus do céu, viu? Era uma oportunidade. Pegar ou largar. Eu não quis contrariar você. Mas me contrariou. Enquanto o outro ataque nos custava baixas que você poderia ter ajudado a prevenir. Por quê? O que aconteceu? Você vai entender com o que pretende firmar uma trégua. Toca vai te mostrar. Eu vou planejar nossa vingança. Caraca, mano. O cara tá bravo. Venha comigo, marca de lobo. Lembra dos vigias desaparecidos? Enquanto você e Siegfret perseguiam Angelen, eu procurei por eles. Mas eles tinham sumido. Mas eles tinham sumido. Só achamos eles depois do segundo ataque. Como assim? Como assim? Onde eles estavam? Venha e veja. Olhe! Não foram espadas e nem animais que fizeram essas feridas. Foram os francos. Como você disse, tem algo doentio neles. Não existia honra nenhuma no que fazem. Eles eram meus amigos. Já vi isso acontecer antes. As pessoas desaparecerem e quando ressurgem, elas estão assim. Ok. Ok. Gostei desse personagem. Gostei desse personagem. Evré. Evré. Nos encontre no acampamento a oeste de Paris. Temos que preparar o cerco. Cara, isso vai dar uma lambança. Mano do céu. Tô até vendo, mano. Para que os soldados do Carlos não pisem na Inglaterra, preciso achar a rainha. Ela foi vista com padres em Evré. É onde devo ir. Deixa eu ver. Caraca, velho! O Evré é muito longe. E deixa eu só ver uma coisa. É, mano. Tá. E aqui já começa o capítulo 2, então, né? A rainha desaparecida. Galera. Eu vou, hein, mano. Eu sei que o vídeo já tá grande, mas... Pô, cara. Nem fizemos nada. Não. Assim que é bom, velho. Vambora. Já tô vendo que isso aqui vai demorar pra caramba, essa DLC, mano. E eu adoro coisas assim. A única pergunta que eu tenho, e ninguém vai poder me responder ainda, né? Se é sobre o dia moderno. Como esse conteúdo era praticamente o último conteúdo, né? Antes do jogo fazer o sucesso que fez e eles resolverem fazer um ano dois e tal. Mano, entendo que essa DLC era a última. E não vai ter nada do dia moderno? A minha dúvida é essa, mano. Será que vai ter dia moderno, mano? Tomare. Tomare. Na moral, tomare. A trilha sonora eu gostei também. Outra coisa que eu tenho que comentar é isso. Vamos para Evrae. Mano, eu já vou liberando as coisas no meio da minha, hein? Não vou fazer, mas vou liberando. Eita, pega. A treta, mano. Peraí, peraí. Quem são esses caras? Ah, os rebeldes. É. Os rebeldes é brabo, mano. Ah, deixa a treta atorar aí. Vambora. Estamos jogando no nível mais difícil possível do jogo, velho. Isso é doido. Não vou me meter o louco, não. Ah, adoração e tal. Beleza, deixa pra lá. Vamos lá. Galera, olha esse cenário, velho. Que lindo, mano. Sério, eu fico pensando como vai ser um Assassin focado na nova geração, velho. Se hoje, um bagulho que é Crogem, mano, é lindo desse jeito, tá ligado? Imagina um bagulho inteirinho focado pra nova geração. Como que não vai ser, meu? Nossa, sério mesmo. Fico vidrado imaginando essas coisas. Fico vidrado imaginando essas coisas. Uma coisa que eu tô notando é que continua dando uns... Uns screen tearing, né? Acho que é isso que fala o nome. Umas travadas, tá ligado? E é bizarro, mano. Que, pô, você tá jogando no PS5, velho. Nova geração, plataforma excelente. Não é pra ficar dando isso. O Ubisoft precisa melhorar muito nesse quesito, cara. Sério mesmo. Cateto bravo, deixa eles aí. Vambora. E aí E aí E aí E aí Chega! Lugar bonito, mano. Peraí, vamos subir lá em cima. Opa, o que é isso aqui? Misturar-se. Aqui, a minha caridade. Obrigada, criança. Que você receba a bênção da jovem madre. Tá ok. Mas antes, vou fazer uma sincronia ali, minha amiga. Vai. Nossa, que lindo. Tá, onde eu desço aqui. Ache um lugar para sentar. A jovem madre já vai começar. As águas escurras me cobriram. Veio então a luz sagrada dele e ó, a glória do seu esplendor. Vocês se lembram do milagre de São Taurino? Como ele devolveu uma menina queimada à vida? Quando criança, eu também fui queimada até quase morrer. O santo apareceu no altar, me tocou e eu fui curada. O tempo não corrompeu o corpo do santo. Ele me tocou para que agora eu possa tocar em vocês. Nem Loki contaria uma história melhor. Deus é luz. Mas o que vocês fizeram à luz dele? Todos se voltam para um rumo próprio e se perdem nas trevas. O diabo é dono dos seus pensamentos, dos seus corações e dos seus corpos. Ninguém está a salvo. Sejam miseráveis, um rei ou uma rainha. Escolham hoje a quem vão servir, pois o julgamento se aproxima. E com ele virá a delivrance ou a da nação. Vamos orar. Nossa, mano, elas são todas iguais. Houve sorte. A moeda no toco, velho. Oh, meu Deus do céu. Sumiu. Essa jovem matriz sabe de alguma coisa sobre a rainha. Preciso achá-la. Você parece aflita. É o meu marido. Ele foi para a delivrance e não voltou. Já se passaram dias. É tudo minha culpa. Fale-me sobre a delivrance. Meu marido ia me deixar, mas ele me ama. O diabo mexeu com ele de algum jeito. Mandamos ele para Aquila para o ritual da delivrance. A jovem matriz disse que isso ia tirar o diabo dele. Os rituais acontecem em Aquila? Sim. A jovem matriz tem um santuário lá. Ai, meu pobre marido. Você acha que ele está bem? Acho que você devia se preparar para o pior. E rezar para o seu Deus trazer o melhor. Sim. Preciso rezar. Preciso rezar. Preciso ir até Aquila onde estão fazendo os rituais. Ok. Vamos lá, mano. Não está longe não. Vamos embora. Eles têm uma taberna. Melhor eu ver se alguém lá sabe onde encontrar a jovem madre. Lidar com esses fanáticos já era um saco. E ainda piorou depois que a freira arranjou aquela prisioneira chique. Opa. Não se deve falar uma coisa dessas. Você não teme a deles? Taberneiro? Eu sou nova aqui. O que pode me falar sobre a jovem madre? Os bêbados só falam dos rituais de delivrance dela. Diz aí se não é verdade, Bastion, seu borrachão falastrão. Sente-se e se acomode, Normanda. O Bastion está pagando e ele vai explicar tudo, não é, Bastion? Esse garra sou eu. Bastion falastrão. Bastion o borracho. E não vamos esquecer, Bastion que paga os tragos. Né, Taberneiro? Sente aí, Normanda. Eu vou te pagar uma bebida. Opa. Você está em vantagem aqui, Normanda. E aí, de onde você vem? Eu acabei de chegar de Melor. Melor? Você não é gente do Siegfried, por acaso? Eu estou só de passagem, amigo. Não passe por Aquila. É pra lá que levam os pobres coitados para a delivrance. Vai que te pegam também. Fala dessa jovem madre e dos rituais de deliviança dela. Posso te falar que nos dá um monte de trabalho. Desde que ela arranjou a prisioneira especial, piorou. Bastion, não podemos falar do trabalho de Deus. Uma prisioneira especial? E além de ser mulher, dizem que era a próxima do rei. Meu Deus, Bastion. Ah, mas Deus não pode nos ouvir falando daquilo. Beba, meus amigos. Bastion está pagando. Bom, já sabemos, né? Já sabemos tudo, já. A jovem madre nunca nos deixa descansar. Estamos trabalhando direto. Eu mal tenho conseguido dormir. Eu ouvi você falando da jovem madre. Que ideia é essa de ficar ouvindo a conversa dos outros? Não manda, miserável. Calma, amigo. Só estou curiosa. Se tem tanto interesse na jovem madre, você pode sair pelos fundos, seguir a subida e bater a porta dela. Tá bom, meu amigo. Farei isso, com certeza. A casa da jovem madre. Melhor eu dar uma olhada. Enterrada. Preciso chegar ao outro lado. Não dá uma olhada. Não dá uma olhada. Você pode mudar de imagined. Eu nem precisava, né, mano? Nossa! Eu iam fazer isso, galera, mole? Eu ia dar volta ainda. A jovem Madre está com a rainha O selo deste bilhete é o mesmo Símbolo que achei nas coisas do Hengel Ok Mais nada Opa Caraca, velho Mano, olha esse lugar Que bizarro Eu vou bater uma fotinha da Avar aqui porque O que é bizarro é legal Beleza E aí, cara? Vai querer que eu te tire daqui? Dá pra te tirar daqui? Não, não dá Se lascou, irmão Vamos lá, amigão Vamos lá, amigão Vambora Hum, olha aí Assassine a jovem Madre A freira chamada de jovem Madre Controla o povo de Evre Evre É, eu acho que é isso mesmo, né? Com seu evangelho de fogo e medo Agora ela tem a rainha Ricarda A sua mercê Bom, mais uma missão Quanto menos eu chamar a atenção Mais fácil será achar a rainha Isso Mais uma missão daquelas de Black Box, né? Então cobre aí Evre Nossa, mano Tem guarda pra tu quanto é lá Eu perdi minha família Meu futuro E agora Pronto Me ajude Seja meus olhos Cara, literalmente A gente vai ter que encontrar, velho Não mostra nada, saca? É lá embaixo A chave tá aqui A chave do guarda Deve destrancar algo aqui perto Mano Olha lá A mesma estátua que tava na casa da mulher É aqui, velho Sinto um cheiro de sangue Na poeira do ar E um gosto de ferro Na minha língua Olha os caras Tudo adorador do capeta, velho Um sarcófago cristão Muitos são antigos Mas este é novo Tá Tá Tá, isso aqui eu não vou pegar Ah, vou pegar agora sim, mano É grana? Ah, nem é grana Mas é Olha que bagulho zoado Aqui Mas é coisa interessante Beleza Abraço Amigão Cadê a minha Hidden Blade? Ah, pô Tem que aparecer Caramba Agora sim, mano Aquela é a rainha Não importa o que digam os belatores Nunca que a jovem mar... Ah, você me assustou Ah, você é uma das novas assistentes? Bom, muito bom Sim, me mandaram aqui pra ajudar Você escolheu uma hora ruim Eles estão com a rainha lá dentro Não parece certo Eu não sei se posso fazer isso Eu posso? Me diga o que fazer Mesmo? Bom A faca da jovem madre Precisa ser mergulhada Em sangue sacrificial Está na mesa Depois você leva a faca pra ela Está bem Vou preparar a faca E levá-la para a jovem madre Você fique aqui Olha lá o símbolo de novo A faca foi bem feita Mas não tem fio Não seria fácil cortar com ela Preciso mergulhar ela no sangue Caraca, velho Que bizarro, velho Olha aqui, olha Parece que a deliviança custa caro Aí, olha Mergulha no sangue A faca está coberta de sangue Posso chegar perto da jovem madre com ela E também proteger a rainha Se eu atacar em plena vista Eles podem matar a rainha Preciso achar um jeito de me aproximar Sem levantar suspeitas Com certeza, mano O estilo mucosado do mucó Então vambora Isso não é obra de Deus Você conhece as escrituras, Eufrasia? Onde elas mandam fazer essas coisas? Quem me dá ordens é Deus Como você logo vai ver Nossa, que bizarro, mano Nossa, que bizarro, mano Nossa, que bizarro, mano Tá, a gente vai ter que distrair os guardas É isso? Mano, onde que tem um lugar, mano? Pra eu... Eu vou ter que pegar a chave Caraca, velho O que que eu vou fazer? Será que eu consigo passar lá na Mocó, galera? E roubar o cara? Ferrou Vem cá, amigão Isso, vem cá Vem cá e dá essa chave aí Vem Vem aqui, amiguinho Boa Não, não mata mais ninguém Ah, eu posso participar Participe do ritual Pra se aproximar da jovem madre Ah, galera Vamos lá, vamos fazer isso aí, mano Tô boiando Vamos lá Eu posso participar, mano Vem, quem é você? Quem é você? Guardas Guardas Vocês podem nos deixar Ah, enfim, me trouxeram a minha faca Podemos começar Eu sou a jovem madre Tocada por São Taurino Escolhida por Deus Você é só outra égua de cria da realeza Casada com um rei que não ama Você o lança contra Deus pela sua amargura Majestade Você não pode esconder nada de uma verdadeira serva de Deus Deus sabe que nem tento esconder Isso é uma mentira Você é portavoz do diabo agora Você sabe disso? Mas vamos cortá-lo de você Depois nós chegaremos à verdade Você, Deus e eu Coloque sua fé nisso Assistente, minha faca É agora Na sua garganta, vaca Nossa, que delícia, velho Nossa, que delícia Da hora Porque certamente te livrarei Por quanto confiaste em mim Lamento que ela teve que morrer Ela nem sempre foi assim E era jovem demais Para ter tanto rancor Seus métodos são intransigentes Mas a sua vinda foi uma obra de Deus Você é normanda, não é? Eu sou o Eivor do clã do Corvo E não vim por Deus nenhum Estou aqui porque seu marido, o rei, me enviou Carlos te disse para vir? Não há tempo Temos que achar uma saída antes que nos descubram Eu sei um caminho Siga-me Eu não te agradeci por me salvar Aquilo foi um ato de bravura Não foi bravura Só estou aqui porque tenho um acordo com o Carlos Para levar você de volta Mano, o Eivor é muito seca, né? Olha os ratos aí Bando de ratos não podem ser danificados nem mortos Espante-os atacando com a sua arma Eles podem fugir para... Tá Vou embora, bichinhos Não, não, não Não Vai, vambora Vambora, rataiada Vambora, rataiada Vamos para lá Olha o boeirinho ali Isso, vambora Volta para o Aplague-T Tá, e aí a gente pode pegar isso aqui e colocar lá em cima Para eles não voltarem Ô, peraí Conseguiu pegar isso aqui? Não Depois vem mais Por enquanto vai ter que bastar Se me virem, não vai ser bonito Mano, eu estou com a rainha aí Tem saída sim, rainha Vambora Deus usou você hoje Não tenha dúvida Mas agora eu tenho que ir A um certo lugar Aonde devo ir Não foi seu Deus que te libertou Foi eu E só fiz isso para te levar de volta ao seu marido É pra lá que nós estamos indo Acha que não foi Deus só porque você o fez? Deus usou uma jumenta uma vez Ele pode usar a todos Até você Seja como for, eu vou te levar até Carlos Não é a mim que Carlos quer Posso confiar em você? Eu sei Sinto que Deus realiza algo incomum através de você Eu te mostraria o que Carlos deseja Você pode estar tentando me enganar Sim Creio que eu poderia Mas não estou Não vê a estranheza nisso tudo? E como só pode ser coisa de Deus? Só vejo que seu Deus garante que você nunca esteja errada Gostei de você, Eivor Vejo por que Deus te escolheu E por que devemos ser amigas Vamos nos dar bem Tá bom Se você diz, né? O gâmbito da rainha Que da hora, mano Vambora Nome da série, mano Vambora Minha intenção é negociar com seu marido, o rei Mas ele é um homem complicado Você age com diplomacia? Carlos nem sempre foi como é hoje Quando era um menino Ele tinha acessos de loucura Acharam que ele estava possuído E fizeram ele passar por um ritual Ele teve uma conversão sincera depois Mas começou a ter um grande medo de fogo Quando nos conhecemos, ele era honrado e devoto Você fala do Carlos com orgulho Você o amava É mesmo? Sim De certo modo Mas nunca fomos morridos em mulher normais Na intimidade Ele não ama você? Não é ele Eu nunca pude ser o que ele precisava Mas ele é um homem E muitas vezes buscou consolo Porra aí Eita A gente não ama você Talvez os rituais de Delivrance Eram brutais E cruéis Poucos sobrevivem Eufrásia pertencia a um grupo secreto Que acredita que a França caiu em apostasia Para ela, eu estava possuído O bispo Englewine era parte desse grupo, imagino Você conhece Englewine? Sim Eles se chamam de Belatores Dei Os Guerreiros de Deus E tem outros deles Vela Turis Dei Podia andar um pouquinho mais rápido, né? Nós chegamos Lá está Bernard Você me trouxe até aqui só para ver uma criança? Sim Carlos tem um filho Eita Dorsinho Ricarda Você está bem? Deus me protege Nunca duvide disso, criança Bernard? Essa é Avor Uma amiga Vai lá se lavar Você está com mais cores na sua camisa do que na tela Ele pinta bonito para uma criança, não acha? Ele é melhor do que muitos que já vi Aprendeu com você? Eu não tenho esse dom Ele puxou essa aptidão da mãe dele Eu acho Bernard não é seu filho? E como seria? Mas eu o amo como se ele fosse Ela deve ser estéreo Carlos e eu nunca fomos íntimos Ah, ou nunca fomos íntimos Mas ele é um homem Como seu sucessor no trono E tudo o que Bernard mais quer É agradar ao pai dele Por isso, preciso manter Bernard longe dele Ele faria a criança trilhar um caminho sombrio Improprio para um bom rei Meu acordo com Carlos Foi só para levar você de volta A criança não precisa se envolver E eu nem permitiria Bernard sabe que deve ir a uma igreja Se ele precisar de ajuda E não me achar Eu preciso ir embora de novo Quando voltar Vou querer ouvir seus verbos em latim Eu sei que você vai se encontrar com papai sem mim Não sou burro, viu? Deixando Bernard longe do Carlos Você pretende impedir que ele se torne rei? Você me entendeu mal, Eivor Bernard precisa assumir o trono Pelo bem da França Você viu a pessoa que Carlos é? Bernard é jovem Mas ele será um bom governante E ele será mais solidário com o seu povo também Se o Carlos quer o menino Ele não vai ficar feliz de te ver sem ele junto Espero que não Carlos sabe que fui levada pelos beladores Ele ficaria preocupado Nossa relação não tem sido boa Mas ele pediu para mim libertar Talvez ele pense em reconciliar É, é Não sei Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei É, cara tem de Spons Vamos lá Vamos lá Não tem mais gastos Ele é o urso Assim do nada Como você se machucou assim? Ah, pronto. Deus está contigo. Tenha mais cuidado. Vai lá. São animais nobres. Ela tinha desistido, mas está bem agora. Graças a Deus. Todos os ursos são mansos na França? Todas as criaturas de Deus respondem ao amor, Reivor. Ainda mais quando feridas. Não são diferentes das pessoas nisso. Você tem um dom com os bichos. Mas está falando do Carlos agora. Você acha que isso é verdade até para ele? Especialmente para ele. Cara, o lugar é bonito mesmo, velho. Da hora. Chegamos. O acampamento do Carlos. Eu cumpri o nosso acordo. Aqui está sua esposa, a rainha. Ela está ilesa. Carlos. Minha querida esposa. Enfim, aparece na minha frente. Imagino que queira repousar depois da sua jornada longa e complicada. Você ainda está bravo. Não tem porquê, Carlos. Eu tenho me mantido tão fiel a você quanto a Deus. Sinto muito por levar o Bernard, mas... Ah, sim, meu filho. Pensei que o encontraria junto com você, mas não o vejo. Onde está Bernard? Seguro. Você se recorda da noite em que nos conhecemos? Eu nunca esqueci. O céu estava limpo e lapidado por milhares de estrelas. Na noite do nosso casamento, foi igual. Foi um sinal de Deus para mim. Eu sabia que o nosso destino estava traçado. Você de branco, cheia de pureza e graça. E eu pensei... Esta noite, não sou o príncipe. Sou o homem mais sortudo do mundo. Que sorte a minha ter uma esposa que tão fácil cair na cama de outro. Você não me viu como um homem, mas como um palhaço. Oxe. Carlos, não. Ao nosso casamento. Nós tínhamos um trato. Não se preocupe com Bernard, Ricarda. Ele é meu filho. Sem você para interferir, ele virá até mim. Oxe, mano. E você, demônio normando que presume ter um assento à mesa de negociação com o rei da França. Eis o seu acordo. Ah, você está de brincadeira, velho. Você mentiu para mim? Eu não menti, Diablo. Eu disse que seria a vontade de Deus. E foi. Nossa, mano. Eu vou arrebentar esse maluco. Vou cuidar dos guardas. Fique fora de vista. Eu estou cobertor. Vem cá, cambada. Ó. Experimenta a arminha nova do Liu. Ó. Ó. Que bravo, meu amigo. Ah, cara. Você faz isso, né? Olha lá, galera. Ó. Nossa. O que houve aqui? Não entendi o que houve ali, não. Mas, ok. Vamos lá. Caraca, mano. Vocês viram isso? Olha lá. Eita, mano. O cara ataca do cavalo. Vocês viram que louco? Olha lá, olha lá, olha lá. Quem viu? Olha lá, olha lá. Eita, isso é novo. Espera aí. Deixa eu pegar esses caras primeiro. Nossa, mano. Morri. Vem cá, amigão. Olha lá, ó. Mano, tá errado. Tá bugado, hein, mano. Eu tô acertando o cara, velho. Vocês não concordam? Não tá bugado? Quer ver, ó. Não, peraí, peraí, peraí. Vem cá, amigão. Vem cá. Mano, quem que tá atacando isso aqui? Peraí. Peraí, meu amigo. Lá em cima, ó. Tem uns Erruera lá em cima, ó. Vem cá o do fogo. Pronto. Nossa, chegou mó galera. Meu Deus. Vai... É, não era isso que eu queria, mano. Mas, ok. Isso aqui ajuda. Pronto. Você é um que dá trabalho. Você também dá trabalho. Não, sai. Beleza, foi. Nossa, cara. Foi. Cara. Você é do cavalo pra mim. Não pode correr, idiota. Nossa, não acontece nada com o maluco, velho. E ele tira uma vida do caramba, mano. Vamos lá pegar aquele último ali. Nossa, aconteceu. Cara, tá muito estranho, hein. Mas, beleza. Vai. Morri, velho. Morri, velho. Por quê? Olha... Comida, 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 comida. Hum, verdade. Comida, comida, comida. о. Volta aqui. Força. Enquanto que a gente vá alinecer? Eu pego e revido, mando pra ele de novo Não acontece nada com o cara, mano Era pro cara cair do cavalo No mínimo Nossa, mano Olha de onde a gente voltou, velho Caramba Ah, meu Deus do céu Vamos ter que salvar o urso de novo Mas ele será um bom governante E ele será mais solidário com o seu povo também Se o Carlos quer um menino Ele não vai ficar feliz de te ver sem ele junto Espero que não Carlos sabe que foi levada pelos veladores Ele ficaria preocupado Nossa relação não tem sido boa Mas ele pediu para me libertar Talvez ele pense em reconciliar Aquela ursa está ferida Espera É perigoso Se ela está ferida Está tudo bem Como você se machucou assim Pronto Deus está contigo Tenha mais cuidado Vai lá São animais nobres Ela tinha desistido Tá bom Mas está bem agora Graças a Deus Vem, rainha Todos os ursos são mansos na França Todas as criaturas de Deus respondem ao amor, Reivor Ainda mais quando feridas Não são diferentes das pessoas nisso Você tem um dom com os bichos Ali está falando do Carlos agora Você acha que isso é verdade até pra ele Especialmente para ele Chegamos O acampamento Deixa eu dar uma salvada rápida aqui Se não é morrer de novo A gente volta aqui Vamos cortar isso aqui Beleza Que sorte Arquivo Vou cuidar com os guardas De fora de vista Ei, volta Beleza Vem cá, amigão Oh, meu Deus do céu Quem que... Cai aí, Zé Ruela Caraca, mano Cara, eu acho que essa arma não vai dar bom, não Acho que a gente vai ter que brincar com uns negocinhos que a gente conhece Vem, meu amigo Vem conhecer umas lendárias aqui Vem cá Ó Ó E aí, meu amigão Mano, não adianta, velho O Gael Bog é a arma mais apelona Do universo mundo, mano Ó Não tem graça Pode estar no nível que for Definitivamente É a arma mais braba Ó, ó Esculpa o cara Finaliza Se tornou Finaliza Nossa, mano É muito apelona E aí, eu dou cavalo Vamos ver se Cai Mano, tá bugado, velho Na moral Tá bugadaço, mano Esse cara, ele tem que cair do cavalo, velho Literalmente, tá ligado Ó Ele tinha que cair, mano Aê É, mas não dá pra usar essas armas que eu tô usando não, pessoal É só essa luta aqui mesmo e já era, mano Não dá Não dá porque o jogo fica sem graça, tá ligado Não dá porque o jogo fica sem graça, tá ligado Caraca, mano Caraca, mano Brabo Reis Sempre distorcendo o que falam pra obter o que querem sem ter que falar Não falei tudo que devia sobre o Carlos Sinto muito A verdade é constrangedora e eu não vi a necessidade Ele acredita que você é infiel As acusações dele nunca cessam Eu pensei que ele tinha voltado a si Acha que ele quis mesmo nos matar? Sim Agora Paris vai cair Carlos tornou isso inevitável Siegfried tinha razão Não despreze o Carlos Talvez Deus o ajude a se recuperar Como aquela ursa Para ser seu aliado Não tenho essa mesma fé em seu Deus ou no seu marido Mas você declara ambas com uma honra rara Obrigada Foi um grande elogio Mas eu creio que Deus ainda tem planos para você Nosso encontro foi predestinado Agora preciso achar o Bernard Vamos para os cortiços de Paris ajudar os doentes Carlos não vai nos achar lá Tenho que ir encontrar Siegfried no acampamento em Paris Preciso preparar o cerco E engolir o orgulho Deus exalta os humilhados Eivor do clã do Corvo Espera e virá Adeus por agora É bom não me verem Melhor pôr o capuz É já vamos tirar isso aqui Porque não dá galera Definitivamente essas armas Elas são muito roubadas Vamos tentar jogar no mais difícil mesmo Mas porém Com o que o jogo Com o que a DLC vai nos fornecendo Então vamos lá Vamos voltar com você Mano eu não vou voltar com você Eu vou pegar as espadas mesmo Que eu estava utilizando Uma é você E a outra É a do Euromungandr Cadê Tá aqui São mais rápidas É melhor E eu já vi que eu vou tomar um coro Mas beleza Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Em habilidades Que com certeza Deve ter coisa nova Não 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 tem Só aquelas que eu já Havia comentado com vocês Que já veio né Recentemente Vamos pegar tudo aqui Que a gente puder No urso Porque a gente já viu Que no combate A gente vai penar Beleza mano Assassinato É bom também Acabou É Acabou Bom pessoal Por hoje Nós vamos ficando por aqui Eu espero que vocês Estejam gostando Da trama Por enquanto Eu particularmente Estou assim Achando morno Saca Não teve nada assim De tão Oh caramba Mas vamos ver Vamos ver até o final O que isso vai levar O território parece legal Embora o mapa Seja pequeno Tem bastante coisa Para explorar Pelo que eu entendi E vamos lá Vamos explorar tudo junto Como o jogo Chegou antecipado Para a gente Eu vou tentar gravar O máximo de vídeo Vou sim Gravar o máximo de vídeo Que eu puder Para a gente Estar destrinchando Cada pedacinho Desse mapa E até encontrando Coisas secretas Que eu já sei que tem Eu vou atrás Vou descobrir onde está E gravar para vocês também Depois a gente vai debater No final Tá bom Pessoal Não se esqueça De deixar o seu like Por favor Se você assistiu Até aqui Muito obrigado Muito obrigado Mesmo E para confirmar Que você assistiu Hashtag Paris Nos comentários Beleza Este vídeo Foi patrocinado Pelo ProPlay E agora Só para vocês terem uma ideia Eu estou gravando Agora de madrugada E é o que está Me mantendo Aqui no gás Então se você Também precisa De um gás extra Dá uma olhada Na descrição O link está lá Comprando com o cupom GAMERLIL Você tem 20% De desconto Siga o LIL Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Para ficar pertinho Da gente Conhecer os bastidores E também Está ligadaço Nos sorteios Que acontecem Só por lá Bom É isso Se você está assistindo Este vídeo Bem depois Do lançamento Provavelmente Nos cardizinhos Finais Aqui Você já vai ver O próximo capítulo Clica lá E continua comigo Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau